Fala a verdade, você vai comprar a moeda do Nubank, a criptomoeda Nubank? Eu, assim que tiver oportunidade, vou comprar sim, eu penso que pode ter uma chance de valorização muito grande, eu penso que o Nubank é uma empresa sólida e faz sentido a gente adquirir a moeda deles. Porém, existe um fator que pode eliminar totalmente toda essa história de criptomoeda Nubank, mas vamos entender exatamente esse ponto. Meu nome é Marcos Eduardo, desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas. Deixe um like no vídeo para você mostrar para essa plataforma que esse conteúdo é relevante para você, e assim também você me ajuda bastante. E o primeiro link na descrição é da Binance, tá? Se cadastrando pelo meu link você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, tendo dito isso, gente, o que aconteceu, tá? A Nubank começou o desenvolvimento aí da sua própria criptomoeda sendo desenvolvida na Polygon Matic, na rede Polygon, enfim, cujo token é Matic, e ela vai lançar então a sua moeda própria, tá? Isso daí já é um fato, recebeu autorização do conselho, já está tudo encaminhado, o sistema está pronto, questão de teste, questão de tempo agora, não é mais se vai lançar, mas quando vai lançar? Então eles vão ter uma moeda nativa, assim como, por exemplo, o Mercado Livre já anunciou a sua e já colocou em prática algumas coisas em relação à sua moeda. E qual que vai ser a serventia dessa moeda, né? Até porque não é só você lançar um token aleatório aí e esperar que ele valorize horrores. A ideia, o conceito é ele ter alguma utilidade, ele servir para alguma coisa. Então, quando a gente fala de token de empresa, eu gosto de pegar o exemplo da Binance, tá? Porque a Binance lançou um sistema que todo mundo copiou, ou no mínimo a Binance copiou de alguém isso daí e todo mundo copia dessa mesma fonte, enfim, isso daí é o que menos importa quem é o desenvolvedor da ideia. Mas a Binance tem o seu BNB. Inicialmente, o BNB, ele funcionava para você bancar a Binance. Então, o Sisi teve a ideia, eu vou criar a corretora Binance e vou vender uma moeda aqui chamada Binance Coin. Então, você comprando essa moeda, você me ajuda a criar a corretora e, em troca, você vai ter desconto dentro da corretora. Vai chegar o momento em que a Binance Coin não vai mais prover desconto. Você pagando essa taxa com o Binance Coin, pelo menos, se não me engano, é o que está no white paper da própria Binance, tá? Então, além dos descontos em relação às taxas de trade, você vai ter, quando tem um launchpad, ou seja, o lançamento de um projeto novo, você tem preferência na compra, quando tem um launchpad, ou seja, o lançamento de uma moeda gratuita, o fato de você holdar BNB, normalmente te propicia uma lucratividade com base nisso. Tem a poupança BNB, enfim, também, que não rende quase nada, mas rende, né? Existem as redes que a Binance trabalha também, além da Binance Smart Chain, recentemente lançaram mais uma outra, a Green, alguma coisa aí, também já fiz um vídeo falando para vocês. Então, existe toda uma utilidade atrelada ao token da Binance. Além disso, ela é listada no mercado, listada em várias corretoras, você pode comprar e vender, a moeda pode subir, pode cair, enfim. E você tem toda essa oscilação e oportunidade de ganho de dinheiro trabalhando com o BNB. Com o Nubank, a ideia é que seja algo similar. Talvez se você holdar o token do Nubank, o Nubank, enfim, ou como for se chamar, você vai ter custo zero na hora de solicitar algum tipo de produto, você vai ter uma lucratividade, vai ter uma espécie de poupança que paga mais quando você guarda seu dinheiro em Nubank Coin, enfim. Só que, qual que é o grande problema disso e o que aconteceria em relação a essa moeda que iria me desincentivar a investir nela? É justamente a questão atrelada à centralização. Então, se essa moeda tiver uma flutuação de preço, ela puder valorizar ou desvalorizar com o tempo, for listada em outros lugares além do Nubank, ter uma quantidade limitada, uma quantidade definida e garantida por algoritmo, e não garantida por la garantia Soijou, a própria Nubank garantindo isso, eu penso que faria sentido. Eu não vou parar totalmente de investir se for um sistema mais fechado assim, pode ser sim que eu compre, que eu invista e tudo, mas para ser bem sério com vocês, eu acredito que isso daqui está seguindo muito na linha de ser uma coisa fechada, uma coisa centralizada, algo que não vai ter muita liberdade. Eu não sei, eu não consigo ver, por exemplo, o token do Nubank sendo listado na Binance. Se for, você pode ter certeza que eu vou ser um ávido holder dessa moeda, mas se for para ficar dentro do sisteminha fechada ali do Nubank, vou comprar só um mínimo aí, porque vai que tem uma oportunidade boa, alguma coisa nesse sentido assim, mas daí eu não vou investir. Agora eu quero saber de você, você vai comprar a moeda da Nubank, depende de como for o mercado, o que você pensa a respeito disso? Coloca aí nos comentários. Até mais. E aí